O Ministério da Saúde vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para todas as crianças de 6 meses a 4 anos. Jéssica Gonçalves traz ao vivo as informações pra gente. Oi, Jéssica, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Aqui no Distrito Federal, a vacina da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses sem comorbidade começa a ser aplicada hoje, a vacina da Pfizer, conhecida como Pfizer Baby, foi liberada pelo Ministério da Saúde que enviou ontem uma nota técnica aos estados e ao Distrito Federal com autorização. Até então, o governo federal havia distribuído as primeiras doses apenas para as crianças de até 2 anos e 11 meses com comorbidade. O esquema vacinal dessas crianças deverá ter 3 doses com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses e de 8 semanas entre a segunda e a terceira doses. É isso, devolvo pra você, Renata. Tá certo, Jéssica. Obrigada pelas suas informações.